Bom dia a todos, havendo o quórum regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Obrigado. Passamos à votação data da sessão anterior, senhores conselheiros que aprovam também nesse comissão, que discordam, que se manifesta. Aprovada. Passamos à pauta. Processo 23.478, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. É quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de um recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, contra a decisão contida no Acordo 9.647, de 2006, do plenário, exalada nos autos do processo 21.201, que visava uniformizar o entendimento majoritário deste tribunal sobre a necessidade ou não de cobrança de simples anotação nos assentamentos funcionais do aposentado, cujo ato, apesar de ter algum tipo de inconsistência ou irregularidade, não estiver no momento de sua apreciação, dando ensejo a pagamentos irregulares e que foi julgado na milésima do centésima quinquagésima primeira sessão ordinária do dia 11 de agosto de 2016. Nele, a unanimidade decidiu-se nos seguintes termos. Acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relatou, por um, por conhecer do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado, dois, no mérito, pela emissão de suma de jurisprudência nos termos do artigo 154 do Regimento Interno deste Tribunal, com o seguinte enunciado. Descabe a este Tribunal de Contas exigir ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, a efetivação das anotações nos assentamentos funcionais dos servidores aposentados, quando reconhecer e registrar valores maiores por questão de direito a ser definido, se necessário, na esfera judicial. Então, a questão central é este ponto. A nossa uniformização de jurisprudência, ela dizia que não cabe ao Tribunal de Contas exigir do Acre Previdência a efetivação de anotações nos assentamentos funcionais dos servidores aposentados, quando reconhecer e registrar valores maiores por questão de direito a ser definida, se necessário, na esfera judicial. Então, o Tribunal dizia o seguinte, quando nós encontrarmos valores que entendemos nesta Corte, que poderiam ser pagos a maiores, nós registraríamos dizendo que poderiam ser pagos até esse limite, que esta Corte entendia ser o limite, mas não poderíamos, por si só, exigir que o Acre Previdência fizesse as anotações, por ser uma questão de direito e, portanto, que deveria ser decidida na esfera judicial. Encaminhar a cópia do presente julgado aos gabinetes dos membros do Tribunal para conhecimento. O órgão ministerial, insatisfeito com o teor do referido aresto, através de seu procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, protocolizou o presente recurso de reconsideração, tempestivamente, em novembro de 2016, conforme consta da informação, a folha 5 emitida pela Secretaria das Sessões. Em síntese, alega o recorrente que a primeira Câmara desta Corte reconhece a legalidade da concessão, envia notificação ao interessado da decisão e encaminha cópia do processo à Previdência responsável para as medidas cabíveis, sem especificá-las e monitorá-las. Já a segunda Câmara desta Corte, adota o mesmo procedimento previsto na resolução do TCU-206, de 2007, pois, além dos referidos encaminhamentos, determina as anotações dos assentamentos funcionais do aposentado. O julgado em questão, destoando de seu objetivo, não unificou o entendimento entre as referidas Câmaras da Corte. Segundo o entendimento do Parquê, na apreciação de inativações e pensões, o Tribunal de Contas faz verdadeiro juízo de direito, pois todo gasto público no Estado de direito decorre de lei e, nessa função fiscalizadora e de salvaguarda da legalidade, não lhe cabe consentir com descumprimentos danosos nem por horário, tampouco para o inativo ou pensionista. Ao controlar a concessão de aposentadoria, reforma e pensão, a Corte deverá examinar não apenas o ato administrativo e seus efeitos financeiros, mas também a adequação desta legislação geral que se lhe aplica. Alega ainda que no Tribunal de Contas da União, eventual julgamento pela ilegalidade desses atos é acompanhado de determinação para que a autoridade administrativa submeta novo ato ao Tribunal, livre dos vícios inicialmente constatados. Ao final, requer o provimento do presente recurso para que, em nova reflexão, seja unificado o entendimento da Primeira Câmara desta Corte ao da segunda, visto reproduzir o procedimento na hipótese adotada pelo TCU, cujo conteúdo confere sentido e utilidade ao controle de inativações e pensões, eliminando o posicionamento de que esta Corte não pode exigir nas espécies o exato cumprimento da lei. As Folhas 13 e 18, a Quarta Inspetoria analisou os argumentos apresentados pelo recorrente, pelo que emitiu o relatório propondo a modificação da redação do item 2 da decisão recorrida que originou a súmula jurisprudencial desta Corte, opinando, afinal, pela procedência do presente recurso. É o relatório, senhora. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Bom dia a todos, senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras. É bem isso, no relatório já foi bem descrito, até o nosso posicionamento a respeito e, nesse recurso de reconsideração, baseado no inciso 4 do artigo 23, combinado com o artigo 68, no âmbito da lei orgânica da Corte, solicitamos a reconsideração do acordo 9647 do plenário, que se reportava a unificação de jurisprudência, de entendimento, que foi exarado no processo 21.210 de 2015, que visava a uniformizar o entendimento da Corte na hipótese de aposentadoria, cujo ato, apesar de apresentar algum tipo de inconsistência ou irregularidade, não estiver no momento de sua apreciação e sejando pagamentos ilegais. A primeira Câmara, no caso, reconhece a legalidade da concessão e envia notificação ao interessado da decisão e encaminha a cópia do processo à Previdência para as medidas cabíveis, sem especificá-las e ou monitorá-las. A segunda Câmara, por seu turno, além daqueles encaminhamentos, determina as anotações nos assentos funcionais do ex-servidor do mesmo modo com o procede do TCU, diante do quadro. A vista da resolução de ELA, de número 206, de 2007. O julgado em questão, destoando o seu objetivo, não unificou o entendimento entre as câmaras, visto que fez a dita soma, segundo a qual, aspas, descabe a este Tribunal de Contas exigir ao Instituto de Previdência do Estado a efetivação das anotações nos assentamentos funcionais dos servidores aposentados, quando reconhecer e registrar valores maiores, por ser questão de direito a ser definido, se necessário, na esfera judicial. Aí entendemos que o Tribunal, apesar de estar registrando o valor que entende como legal e entendendo que pudesse o beneficiário chegar até aqueles valores, está se substituindo a administração, porque lhe cabe apenas controlar o ato e não se imiscuir na função do executor. Na apreciação de inativações e pensões, o Tribunal faz o verdadeiro juízo de direito, ao nosso ver. O estado do gasto público no Estado de Direito decorre de lei. E nessa função fiscalizadora e de salvaguarda da legalidade, não lhe cabe consentir com descumprimentos. Não para o horário, tampouco para o inativo e o pensionista, isso pode também gerar dano ao horário futuro. Qualquer decisão judicial, não está em julgado, que conceda valores ao servidor ativo, inativo ou pensionista, merece restrita observância, justamente porque faz lei entre o beneficiário e o ente ou entidade pública nos termos do artigo 153 caput do CPC atual. Ao controlar a concessão de aposentadoria, reforma e pensão, o Tribunal examinará não apenas o ato administrativo e seus efeitos financeiros, mas a adequação deste à legislação geral que se lhe aplica. Será concedido o registro do ato nos casos de apreciação pela legalidade, ou negado quando o numérito concluísse pela ilegalidade. Porém, antes da medida radical de recurso do registro, medida do TCU, acompanhado também pelo nosso tribunal, com base no item 9 do artigo 71 da Carta Federal, assina-se o prazo para que o órgão ou a entidade, previdência, adote as previdências ao exato cumprimento da lei se verificar a ilegalidade. No Tribunal de Contas da União, eventual julgamento pela ilegalidade desses atos acompanhados de determinação para que a autoridade administrativa submeta novo ato ao tribunal, livre dos vícios identificados. Evidentemente, sobre o plano de responsabilização. Nessas condições, o requerimento é de que se conheça esse apelo, o ser próprio tem o percíbulo formulado por instituição legítima, e no mérito do seu provimento. Pedimos para que, em nova reflexão, seja unificado o entendimento da primeira Câmara ao da segunda, que reproduz o que tem feito o TCU nessa hipótese. Assim, nos parece, o controle de aposentadoria obtém maior sentido e utilidade e faz com que a gente possa cobrar, a gente, o tribunal, o exato cumprimento da lei também em matéria de aposentadorias. Reformas e pensões é o nosso ponto de vista, é o nosso recurso. Com a palavra, o meu reconhecimento relator para proferir seu voto. Obrigado, Excelência. Bom, aqui em questão está exatamente a posição do Tribunal de Contas com relação a julgar e as contas, e a apreciação dos registros perfeitos da legalidade, nos casos de aposentadoria. E aqui é importante que nós façamos uma classificação daquilo que nos compete efetivamente. E vejamos, o artigo 71 da Constituição, que então define as nossas tarefas, tarefas do Tribunal de Contas, ele diz assim, compete ao Tribunal de Contas, no inciso 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, e as daqueles que derem causa a perda, extravio e irregularidade que resulta em prejuízo horário. Então, nós temos que julgar as contas dos administradores, e quando nós exercemos esse papel, nós somos efetivamente fortes, como está nas emendas do Supremo, e vou ler algumas aqui, apurar o alcance dos responsáveis pelos dinheiros públicos, ao apurar o alcance dos responsáveis pelos dinheiros públicos, o Tribunal de Contas pratica ato insuscetível de revisão na via judicial, a não ser quanto ao seu aspecto formal, ou tisna de ilegalidade manifesta. Mandado de Segurança, 7.280. Os julgamentos do Tribunal de Contas, no uso das atribuições conferidas pela Constituição, só poderão ser cassados por mandado de segurança, quando resultarem de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Mandado de Segurança, 5.490. Pontes de Miranda, ainda diz assim, desde que a execução caiba ao juiz comum, não pode se conhecer de qualquer infringência ou de qualquer modificação do julgado do Tribunal de Contas. Esclarece, tal jurisdição dos Tribunais de Contas exclui a intromissão de qualquer juiz, razão pela qual seria a própria Corte de Contas que julgaria os embargos infringentes. Por que eu estou colocando isso? Para dizer que toda vez que nós julgamos as contas, nós somos efetivamente fortes. E se a análise da aposentadoria fosse um julgamento de contas, nós continuaríamos com este poder. Ocorre que o próprio Constituinte fez e escreveu de forma a nos dizer que na análise da apreciação das aposentadorias, nós não estamos julgando contas. Tanto que escreveu no outro inciso. Então, ele coloca no inciso 2 do 71, julgar as contas. E no inciso 3, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão do pessoal a qualquer título. Então, lembrando que quando nós trabalhamos sobre aposentadoria, nós não estamos efetivamente julgando contas. Porque, se não, não precisaríamos deste inciso para podermos ter esta tarefa. Então, com esta pequena observação, e tendo em vista que, então, o artigo 71, inciso 3, coloca as aposentadorias não no inciso do julgamento, mas numa outra tarefa em separado, e diz assim, apreciar para fins de registro a legalidade do ato de admissão do pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações, concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores, que não alteram o fundamento legal do ato concessório, executadas as nomeações para cargos de natureza especial e provimento em comissão. Verifica-se pela redação acima, que a apreciação dos atos de aposentadoria pelo Tribunal de Contas não tem a mesma natureza do julgamento que esta instituição realiza nas contas dos administradores, pois assim 15 o constituinte. Assim, esta Corte de Contas julga as contas dos seus jurisdicionados, artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, mas apenas aprecia para fins de registro os atos de aposentadoria de pensões, artigo 71, agora inciso 3 da Constituição Federal. Tal posicionamento está claro no ordenamento formado e pacificado nas decisões do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da matéria de contas cabe aos tribunais de contas, mas se envolvida matéria de direitos, como é o caso de aposentadoria, o julgamento é do Poder Judiciário. É importante que fique clara esta questão para que se entenda perfeitamente a ação dos tribunais ao apreciarem e não julgarem os atos de aposentadoria e pensões. O papel dos tribunais de contas como julgador das contas referentes ao erário está bem definido no entendimento jurídico prudencial do STF, e a apreciação dos atos de aposentadoria por eles também está bem definida nos atos do STF. Como síntese do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 197-227, de 96, que teve como relator ministro, o eminente ministro Eymar Galvão, aquela corte assim se posicionou para mostrar o objeto do ato e não do direito da apreciação das aposentadorias das cortes de contas. A aposentadoria é ato administrativo sujeito ao controle dos tribunais de contas, que lhe tem competência para examinar a legalidade do ato e recusar o registro quando lhe faltar base legal. Em outra decisão acerca da aposentadoria, no mesmo sentido, assim se expressa a mais alta corte formadora de ordenamento jurídico vigente. Falta de legitimidade passiva de causa do Procurador-Geral da República, como eu vejo que o cumprimento da decisão do Tribunal de Contas da União não foi determinado por ele, mas pelo secretário-geral. Mas continua, igualmente falta legitimidade passiva de causa no Tribunal de Contas, porquanto a conversão e diligência do julgamento de legalidade por ele feita não obriga a autoridade administrativa a cumprir as diligências determinadas. Isto é uma decisão do Supremo, onde diz que a administração não é, no caso de aposentadorias, obrigada a cumprir as diligências. Assim, o ato atacado é o da autoridade administrativa, que observou as diligências ordenadas pelo Tribunal de Contas da União, apesar de a isso não estar obrigado. É o Supremo que diz que ele não está obrigado. E de, portanto, não ser mera executora da determinação desse tribunal. E o que é que ele está dizendo aqui, o Supremo? Que o ato atacado tinha que ser decidido no Poder Judiciário. Mais completa, mas no mesmo sentido, ficou a decisão expressa no voto do ministro Celso de Mello. No exercício da função constitucional de controle, o Tribunal de Contas da União procede, dentre outras atribuições, a verificação da legalidade da aposentadoria e determina, tal seja a situação jurídica emergente do respectivo ato concessivo, é a efetivação ou não do seu registro. E agora, grifamos o seguinte. O Tribunal de Contas da União, no desempenho dessa específica atribuição, não dispõe de competência para proceder a qualquer inovação no título jurídico de aposentação submetida a seu exame. Constatada a ocorrência de vício de legalidade no ato concessivo de aposentadoria, torna-se lícito ao Tribunal de Contas recomendar ao órgão ou entidade competente que adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei. Se o órgão de que proveu o ato juridicamente viciado aginde nos limites de sua esfera de atribuições, recusar-se a dar execução, a diligência recomendada pelo Tribunal de Contas, reafirmando, então, o seu entendimento, caberá à Corte, então, pronunciar-se definitivamente sobre a efetivação do registro, se sim ou não. Desta forma, no que tange as decisões das Cortes de Contas, no desempenho de sua função, se vislumbam as seguintes situações. Primeiro, a apreciação da legalidade para fins de registro é competência do Tribunal de Contas e constitui etapa necessária à conclusão do ato de aposentadoria, que é um ato complexo e termina exatamente aqui no registro. O Tribunal de Contas, diante da conformidade legal do ato, aprova-o e registra-o como tal. Pronto. Diante da discordância da proposta da administração para o ato de aposentadoria, a Corte nega o seu registro, se diante da ilegalidade total, quando o interessado não tiver direito à inatividade, cessando o pagamento de qualquer verba. A negativa de registro é o requisito do controlador para a condenação à devolução pelo gestor das quantias pagas a maior, quando do julgamento das contas pelo Tribunal de Contas. E aqui ele é forte. É forte o controle. Então, vejamos, quando nós fazemos uma negativa de registro, porque entendemos que o pagamento está sendo a maior, nós, neste ato, ainda não somos terminativos. Mas isso nos permite ir para o campo do julgamento das contas, e lá nós somos fortes, porque quando nós julgamos as contas do gestor e dissermos que ele está pagando verbas a maiores, agora, como julgadores, no inciso 2 da Constituição, e não como apreciadores, no inciso 3, nós passamos a ter força e pedimos devolução. Mas como julgadores. Inverso de quando o valor é maior, porque aí nós, no papel de julgadores, não podemos, protetores do horário, não podemos pedir devolução de um valor que está sendo paga menor. No entanto, quando o pagamento de verbas na aposentadoria é a menor, no entendimento da cor de contas, não há motivo para não se efetivar o registro da aposentadoria, pois não tem ele força para determinar a correção de modo e adequá-lo ao seu entendimento, conforme as decisões lidas do STF, e não pode ele reprovar uma conta menor que aquela que é devida, pois os recursos, até por segurança, continuam no erário, à espera da decisão final de quem fala de direito, o poder judiciário. Então, a cautela foi até exagerada. Quando o servidor atingido, notificado do entendimento do Tribunal de Contas que o beneficia, deve acionar e requerer seus direitos. O Tribunal de Contas é, no ordenamento constitucional, um órgão destinado a fiscalizar as contas dos administradores de modo a proteger o horário. Ele não pode, de forma alguma, ordenar ou majorar a despesa. Ao registrar o ato que estabelece proventos a menor do que aqueles que entendem serem legais e de direito, o Tribunal reconhece a despesa prática, mas afirma também que ela deveria ser maior, a despesa praticada, mas afirma também que ela poderia ser maior, mas isso não lhe permite punir o gestor, pois este apenas, entre aspas, protegeu em desmazia, ou de forma mais conservadora, ou até cautelosa, o Estado. No entanto, ao notificar o servidor interessado sobre o seu entendimento, o Tribunal acende à luz do equilíbrio da justiça, permitindo que ele busque a recomposição do seu direito, que se efetivarásse, e assim também entender, no poder judiciário. Assim, claro fica que o Tribunal de Contas controla os atos de aposentadoria e pensões, apreciando a sua legalidade, com o intuito de fiscalizar as contas e proteger o horário, conforme foi concebido no ornamento constitucional, sem, contudo, poder ultrapassar seu limite de competência, isto é, sem invadir a esfera de atuação do poder judiciário, a quem cabe falar do direito individual do servidor, se este o provocar na defesa de seus próprios interesses. E como o assunto foge à jurisdição das contas, foge também à jurisdição dos tribunais de contas. Desta forma, considerando pertinente e adequada a redação do acordo, um recorrido, inclusive aprovada a unanimidade, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração, por ser próprio e tempestivo, negando-lhe o provimento, mantendo-se em tótono a decisão proferida por este tribunal, na sessão de 11 de agosto de 2016, através do Acordo 9.647, que originou a suma de jurisprudência desta Corte de Contas, com a seguinte redação, descabra este Tribunal de Contas, exigiu ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, a efetivação das anotações nos assentamentos funcionários dos servidores aposentados, quando reconhecer e registrar valores maiores por questões de direito a ser definida, se necessário, na esfera judicial. Aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora. Passamos a votação, o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, também, senhor presidente, acompanho o relator. E eu acho que essa Corte já tinha decidido também, eu acho que um julgamento de minha relatoria, num processo idêntico a isso. Conselheiro Ronaldo Polanco. Da mesma forma, acompanho o entendimento do relator, senhor presidente. Conselheira Dulcine Benício de Araújo. Agradeço, senhor presidente. Conselheira Annaldo Maria. Com o relator, senhor presidente. Então, chegamos a uma decisão que deu unanimidade no voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 20.020. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem conceda a palavra? Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Com os autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Brujari, referente ao exercício 2014 de responsabilidade do senhor vereador Daniel dos Santos Lopes de Silva, presidente da mesa de eleitor à época. A documentação foi protocolada neste tribunal pelo responsável da gestão, mediante expediente de folha 02. A análise técnica procedida pela DARF, segundo o IGC, ficou disponível as folhas 15 a 30. As folhas 28 e 29, a equipe técnica relacionou as impropriedades apontadas na prestação de contas. Regulamente citada, folha 34 e 35, o gestor e o contador da Câmara Municipal não apresentaram nenhuma resposta a esta Corte de Contas, conforme a certidão da Secretaria das Ações, folha 40. Ministério Público Especial manifestou, folha 42 e 43. Então, inicialmente, a palavra do seu princípio, o senhor procurador, Sérgio Cunha, e o seu relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Como visto, trata-se de prestação de contas do senhor Daniel dos Santos Lopes de Silva, como presidente da Câmara de Bujarim em 2014, protocolizada intempestivamente no dia 1º de abril de 2015. A IGCE pronunciou-se, segundo a IGCE, digo, as folhas 15 a 30, regularmente citados, tanto o gestor quanto o contador da unidade, senhor Manuel Ferreira Gomes, digo, não houve resposta. Segundo a análise, restarão as seguintes falhas e irregularidades. Prestação de contas apresentada fora de prazo. Relatório circunstanciado incompleto. Inconsistência na escrituração das transferências financeiras recebidas contrariando a Lei nº 4.320. O saldo das disponibilidades financeiras não guarda conformidade com o Estado bancário. O valor transferido do exercício anterior não corresponde ao que foi informado. O resultado patrimonial evidenciado não representa a situação ocorrida no exercício em exame. Não foi disponibilizada a norma que fixou os subsídios dos agentes políticos, conforme exigência da Resolução 83. Tampouco os valores pagos a esse título. Demonstrativo de concessão de diários incompleto, atendendo parcialmente ao manual de referência da Resolução 87, em infringência aos artigos 31 e 74 da Constituição Estadual, bem assim da Resolução do Tribunal de Nº 76, pela inexistência de controle interno. Ante o exposto, procurador Sérgio Cunha Pina, pela emissão de acordo, considerando irregular a matéria, com base na letra B do item TC do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, pela aplicação de multa sanção, com base no item 2 do artigo 89 da mesma lei, em face das irregularidades catalogadas. pela notificação da origem para adoravante corrigir as falhas, objeto dos itens 1, 2 e 3 deste parecer, e pela instauração de tomada de contas especial para a apuração dos valores pagos com subsídios dos agentes políticos da unidade, ao parecer. Com a palavra, conselheiro relator, para proferir o seu voto. Sr. Presidente, embora regularmente citados, o gestor e o contador da Câmara Municipal de Pujari, em face dos postos, voto pela emissão de acordo com o fundamento artístico e o inciso do terceiro da Lei Neboa da Lei Complementar Estadual 38, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Pujari, exercício orçamentário e financeiro de 2014, e responsabilidade do senhor Danilo Santos Lopes e Silva, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Pujari, à época, em face das irregularidades destacadas neste voto, 2, pela aplicação de multa ao senhor Daniel dos Santos Lopes e Silva, no valor de R$ 3.570,00, em face do envio da prestação de contas fora do prato estabelecido em questão estadual, da inconformidade apurada no saldo que se transfere para o exercício seguinte e da ausência de instrumento legal que fixou os subsídios dos vereadores e das fichas financeiras dos pagamentos efetuados no exercício de 2014, assinalando-lhe um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado e tudo dando licença a este Tribunal de Contas. 3, pela aplicação de multa ao senhor Manuel Ferreira Gomes, contador, no valor de R$ 1.785,00, considerando-nos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em face das irregularidades e falas contábeis apontada na prestação de contas a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, dando-lhe um prazo de 30 dias de tudo dando licença a este Tribunal. 4, pela abertura e tomada de conta especial, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar nº 38, 93, para apuração dos valores pagos aos vereadores da localidade a título de subsídios durante o exercício de 2014. 5, pela modificação do atual presidente da mesa diretora Câmara, Municipal de Pujari, para tamanhar conhecimento desta decisão, apurada pela análise técnica, devendo observar a obrigatoriedade e a implantação do sistema de controle interno, em cumprimento que prescreve o artigo 1º da Resolução do TCE-76. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento, é o voto, Sr. Presidente. Em votação, Conselheiro José Augusto. Eu voto. Conselheiro Antônio Maneiro. Eu acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Eu acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheira do Siné Benício. Conselheira Analu Maria. Eu relato, Sr. Presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 23.510. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem concedo a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Presente processo foi registrado e atuado em cumprimento ao item 4 do acordo 9.971-2016, plenário, folha 05 e 06, exalado dos autos do processo 18.659, inspeção para verificação da existência dos atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares da Lei de Responsabilidade Fiscal, Prefeitura Municipal de Capixaba. A decisão contida no item 4 determinou a abertura de processo autônomo para apuração da responsabilidade do gestor, Sr. Otávio Guimarães Varíada, pelo suposto descumprimento da Resolução TCE 83 de 2013, 87 de 2013, que dispõe respectivamente sobre a implantação do sistema de legislação eletrônica, ELEGES, e sobre a entrega de envio e disponibilização dos dados e informações em meio informatizado. O processo foi encaminhado à DAFO, que emitiu um relatório técnico de folha 13 a 16. Assim sendo, a instrução concluiu que o Sr. Otávio Guimarães Vareda não cumpriu no exercício de 2014 com as determinações previstas na Resolução TCE 83, pelo que sugere sua responsabilização. regulamente citado, folha 20, o gestor não apresentou nenhuma resposta a esta Corte de Contas, conforme certidão da Secretaria das Sessões. O Ministério Público, junto a este TCE, manifestou a folha 27. Em pronunciamento do lado definitivo, o Sr. Procurador João Ejito de Belo Neto é o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas para conferir o seu voto. O presente processo decorre, como dito, do Acordo 9971 do Plenário, com vistas à apuração da responsabilidade do Sr. Otávio Guimarães Vareda, Prefeito de Capixaba em 2014, por eventual descumprimento às Resoluções 83 e 87 do Tribunal. A análise realizada constatou o saneamento das omissões em relação à Resolução 87, que trata do encaminhamento das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da origem, que pode ser comprovado nos autos do processo 20.146, referente à prestação de contas do Prefeito naquele exercício. No entanto, a mesma análise também constatou que o gestor não vem cumprindo o artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 83, que trata do envio à Corte, através do Sistema Elegis, das informações da legislação municipal, durante o fato de não ter sido enviado nenhum tipo de legislação durante todo o exercício de 2014. Regularmente citado, o Prefeito, à época, quedou-se inerte. Muito exposto, o Procurador João Isidro, opina pela condenação do Sr. Otávio Guimarães Vareda ao pagamento de multa e sanção com base nos itens 2º e 4º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, em razão de omissão noticiada, neste parecer, configura grave infringência à norma regulamentar sobre a matéria. É o parecer. Com o parecer do Ministério Público, volto a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Sr. Presidente, bem-me entendimento do pronunciamento do Ministério Público. Estuposto o voto pela aplicação de multa ao Sr. Otávio Guimarães Vareda, no valor de R$ 3.570,00, em face do descomprimento da Resolução do TCE 83, de 2013, caracterizando pelo nenhum envio de nenhum tipo de legislação relativa ao município de Capixaba, durante o exercício de 2014, assinalando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, tudo dando ciência a este Tribunal de Contrapois, pelo arquivamento é o voto, Sr. Presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Põe o voto, Sr. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, em que pese sempre ter propostas, multas com relação a esse item, nós estamos falando de 2014, 2014 foi o primeiro ano em que nós estávamos pedindo o exercício do ELEGES e nós usávamos essa multa como pressão para que em seguida eles entregassem, como isso não deu efeito, eu prefiro então, eu prefiro, não, acho mais ajustado, que nós apliquemos a multa depois no 2015 ou no 2016, se efetivamente isso não tivesse sido efetivado e deixar o 2016 apenas como uma recomendação atual gestor para que proceda a adoção das medidas para abastecer o ELEGES, caso ainda não tenha sido feito. É como o voto, SELESC, sem a multa e com a notificação atual gestor. Conselheiro Ronaldo Palanco. Eu tenho o mesmo entendimento, Sr. Presidente, nobre conselheiro, conselheira, procurador, inclusive o nosso, a nossa resolução de encaminhamento das informações contadas até 2015 não são multadas. E aqui é 2014, é o primeiro ano, eu retiro a multa também. Conselheira do Sineb, início. Da mesma forma, Sr. Presidente, inclusive ontem nós tivemos inúmeros processos referentes a essa matéria e realmente o tribunal não aplicou nesse período, nesse sentido, pela recomendação, a observância, a observância, a legislação desta Corte sem aplicação de multa. Conselheira Nalu Maria. Eu tenho para mim, acho até que a gente poderia dar uma olhadinha, que com relação, eram dois só do ELEGES e com relação ao ELEGES ontem, era 2016, não era? Ah, não, tranquilo. Porque a de 2016 nós mutamos, viu? Mutamos, mutamos, 2016, mutamos. E ontem teve até dois na segunda Câmara, então eu voto com essa observação da não multa. Então, decisão decidiu-se, por maioria, no voto do ELEGES, não é do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que votou sem a multa. Isso, não é? E pela notificação atual gestor. E pela notificação atual gestor. Na verdade, nós estamos votando tudo com o Malheiro, não é isso? Isso. Até. Passamos, passamos ao processo 17 mil, só para esclarecer a nobre conselheira, foi maioria, não foram todos, 17 mil 405. O processo 17 mil 405 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polano. Relatório trata-se da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Agrário e Colonização do Acre, referente ao exercício orçamentário e financeiro, 2012, responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima Modesto, liquidante à época. O corpo técnico da casa emitiu relatório, as folhas 250, 276 e conclusivo, um relatório conclusivo de análise técnica também da folha 353 a 359, opinando pelo julgamento com ressalva das contas, em razão de, primeiro, erros formais nas falhas apontadas no item 2.1 e a 2.6 do relatório conclusivo de análise técnica de folhas 253 a 259. Segundo, erros formais nas falhas apontadas nas alíneas I e AR do relatório de análise técnica das folhas 275, devidamente citada, a gestora quedou sineste, sendo que o contador foi citado e mesmo intempestivamente aproveitou a oportunidade e apresentou defesa nas folhas folhas 288 a 346, pronunciamento ministerial em duas oportunidades, das folhas 286 a 287 e 364 a 367. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. A prestação de contas em mesa tem a responsabilidade da senhora Sara Alexandre Lima Modesto, liquidante, Elizabeth Alves da Silva, coordenadora administrativa e financeira, e do senhor Manuel Luanes Machado Pérez Contador, que foi encaminhada tempestivamente à corte. A análise procedida constatou em seu desabono a ausência de encaminhamento do ato de fixação da remuneração dos administradores e membros, dos conselhos, e do demonstrativo dos valores pagos, embora tenham sido enviados às fichas financeiras, bem como do demonstrativo dos recursos originários de dotações orçamentárias e do parecer da auditoria independente. Falta de dados no rol dos responsáveis, especialmente do liquidante Gladysson Augusto Silva Menezes, que operou entre 1º de janeiro do exercício a 7 de março. Ocorrência de dois ajustes salariais na remuneração dos dirigentes, sem especificação dos atos concessórios e sem apresentação da viabilidade econômica e financeira. Existência de 14 funções de confiança ocupadas por empregados não efetivos, apesar da paralisação das atividades da companhia e da assunção das despesas pelo Estado. Excessiva variação entre orçamento inicial e final, demonstrando falta de planejamento. Índices econômico-financeiros desfavoráveis. A ausência de encaminhamento de portaria designando os responsáveis pela confecção do inventário de bens, que não foi encaminhado, embora tenha sido remetida a relação de bens móveis de fores 76 e 77, cuja soma não está em conformidade com o balanço patrimonial nem com o resumo de movimentação do almoxarifado. Aquisição de combustível de R$ 10.070,75, extrapolando o valor contratado e contratação de serviços contábil de R$ 15.600, ambos sem precedência de licitação. Esta última situação, agravada pelo fato da companhia possuir em seu quadro dois técnicos em contabilidade. Por fim, o relatório técnico sugeriu a desaprovação da matéria com base nas letras A e B do inciso terceiro do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, que é a citação para a defesa da responsável. O efeito foram citados a senhora Sara Alexandre Modesto, liquidante e o senhor Manuel Wannes Machado Pérez Contador, que não aproveitaram a oportunidade. A Companhia de Desenvolvimento Agrário e Colonização do Acre, Colonacre, se encontra em processo de liquidação extrajudicial desde 20 de abril de 1989. Lamentavelmente, a esta altura ainda há pendências e, apesar da paralisação de suas atividades, a Companhia continua realizando despesas às dispensas do Tesouro Estadual. Foram questionadas pela análise a existência da quase totalidade dos empregados exercerem funções de confiança, segundo a informação da própria gestora. 14 não são nem do quadro. Ademais, verifica-se a contratação de serviços contábeis sem licitação dispõe da Companhia em seu quadro de técnicos contábeis de aquisição de combustível que extrapolou o valor contratado e o limite de licitação dispensável, com agravantes da reincidência no descumprimento de decisão do Tribunal VIDE, o Acordo 7873 de 2012. Desse modo, a Procuradora Annalena apina pela irregularidade destas contas, com base nas letras A e B no inciso 3º do artigo 51 da Lua Regânica do Tribunal, com aplicação de multa liquidante com base no item 1º do artigo 89 da mesma lei. É o parecer. A palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Voto, senhor presidente, nos termos do artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, pela emissão de acordo, considerando regular com ressalvas a prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Agrário e Polonização do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2012 e responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima, modesto liquidante à época, valendo como ressalva os itens que já citei, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Em votação, conselheiro Zé Augusto. Oi. Conselheiro Antônio Jorge Maneira. Excelência, eu acompanho o voto do novo relator, até porque a irregularidade aqui seria a existência do quadro considerado excessivo dos cargos comissionados, mas sobre esse item, não comprovando que eles não fazem nada, que é a nossa força como poder fiscalizador, nós não podemos entrar no aspecto discricionário do gestor, porque aí o órgão fiscalizador, se também for o órgão autorizador, aí nós entramos no império, numa situação extremamente complicada de ordenamento, então nessa linha nós poderemos apenas recomendar que a situação seja revista. Então, nesse sentido, acompanho o voto do novo relator, apenas colocando a recomendação de que o quadro pessoal possa ser analisado em relação às reais necessidades do ente. É como o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Gostaria de ver se o novo... Não, eu concordo com o relator. Conselheiro Ducine Benício. Conselheiro Navo Maria. Relator, Sr. Presidente. Desses anos, decidiu sua unanimidade nos termos do voto, o nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.896, continua como relator. O nobre conselheiro Ronald Polanco, aqui em Conselho da Palavra. É um relatório que trata de denúncia formulada pela empresa TOS Obras e Serviços Ambientais limitada a cerca de irregularidade no pagamento do contrato administrativo número 42, barra 2009, de responsabilidade do prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva. O corpo técnico da Casa emitiu relatório, as folhas 281 a 285 e, com relatório complementar, as folhas 455 a 464. Devidamente citado, o gestor manifestou-se, as folhas 295, barra 454. Pronunciamento ministerial, as folhas 468, barra 471. É o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. A denúncia é formalizada pela empresa TOS Obras e Serviços Ambientais Limitada em desfavor da Prefeitura de Rio Branco, através de sua Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Censur. O feito preenche os requisitos de admissibilidade, contidos no artigo 85 da lei orgânica do Tribunal, devem ser conhecidos por esta corte na forma regimental. A denunciante alega, em síntese, a inadimplência da administração no valor total de R$ 1,1 milhão, R$ 111,20, relativos à última medição do contrato administrativo, 42 de 2009, encerrado em 2013, e contemplava serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, residenciais e de saúde. Acompanho a denúncia e documentos da empresa, bem como do contrato em epígrafe e seus aditivos, medição dos serviços inadimplidos, nota fiscal destes e extrato de andamento de uma ação monitória da citada empresa contra a administração na vara da Fazenda Pública. Preliminarmente instruído, após diligência, a análise técnica é considerada pertinente às razões expostas pela denunciante, mesmo considerando os argumentos esboçados pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Sr. Callington Silva Carvalho, que, por ocasião da diligência, apresentou a esta corte documentos comprobatórios da aplicação de multa contratada em razão do descumprimento de cláusulas contratuais atinentes à execução dos serviços. Contudo, com base nos documentos colacionados, a instrução entendeu que os serviços foram prestados, ainda que de forma inadequada e precária, considerando que houve a medição dos mesmos, inclusive com a respectiva emissão da nota fiscal, concluindo que o gestor público deveria adotar os procedimentos adequados à época dos fatos, inclusive com a rescisão contratual, caso necessário, convintes a evitar danos à administração e à população em geral. Regularmente citado, o gestor apresentou defesa tempestivamente. Na sequência, foram juntados aos autos documentação relativa ao acordo judicial firmado pelo município de Rio Branco com empresas denunciantes, cujos termos previam a quitação dos serviços prestados no mês de dezembro de 2013, sem incidência de juros ou correção monetária, indicando que não houve qualquer dano ao horário e colocando fim à ação monitória contra o município. Do montante devido pelo município, seriam descontadas integralmente as multas aplicadas à contratada, porém na execução verificada, através dos registros de departamento, digo, do departamento de resíduos sólidos. Seqüencialmente foram enviados e juntados aos autos comprovantes de pagamento das parcelas acordadas, no total de três, concluindo-se pela quitação do contrato ou era em questão. No intuito de analisar o processo de contratação e execução dos serviços prestados pela empresa denunciante, a DAFO diligenciou novamente a origem, convintes a obter os documentos relativos a todo o processo que envolveu o contrato 42. Os documentos formam os anexos 1 a 3 destes autos. Em sede de reanálise, a quinta IGCE considerou comprovados pelo gestor os diversos problemas envolvendo a prestação dos serviços sem tela. A vasta documentação apresentada demonstra que a contratada foi advertida sequencialmente a partir de agosto de 2013 até dezembro daquele ano, com base nos relatórios produzidos pela diretora do departamento de resíduos sólidos, senhora Silmara de Cássia Luciano. Como as providências não foram tomadas, mesmo após as reiteradas advertências e considerando ainda a precariedade dos equipamentos de pessoal na execução dos serviços, a administração prestou esclarecimentos à população, comunicando a regularização dos serviços de coleta de lixo, informando sobre a instauração de processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade de multa, a qual foi considerada regular e proporcional às infringências contratuais catalogadas conforme a avaliação da área técnica deste tribunal. O gestor também atribuiu a retenção dos pagamentos do mês de dezembro de 2013 ao fato da existência de uma ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público do Trabalho, na qual a administração poderia ser responsabilizada subsidiariamente. Quanto a este fato, a instrução considerou que a conduta do gestor foi razoável em face da situação enfrentada, considerando a possibilidade de condenação da administração ao pagamento de um montante de um milhão, o que aneraria sobremaneiro as contas do Tesouro. Assim, a área técnica concluiu que a atuação do gestor da Censur foi proporcional e razoável, considerando que tomou todas as providências cabíveis no acompanhamento, fiscalização, registro, correção, notificação, advertência, retenção e sanção para as condutas praticadas pela empresa denunciante em face do quanto mais descumprimento de suas obrigações contratuais. Desse modo, apesar de constatados prejuízos ao meio ambiente e à sociedade, pela precariedade dos serviços prestados pela empresa denunciante, na prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos em Rio Branco, mas considerando-se tudo mais que dos autos consta, especialmente no que diz respeito à regular arquitação do acordo em tela, sem que tenham sido apurados condutos de dólar, na fé e prejuízo ao horário, este MPC, através de doutor João Isidro, opina pelo arquivamento destes autos. É o parecer. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. O entendimento é o mesmo, senhor presidente, pelo conhecimento do, não vou ler o que o nobre procurador já anunciou, pelo conhecimento da presente denúncia e no mérito julgá-la em procedente, pela notificação do denunciante e do denunciado do resultado deste julgamento e logo após pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Põe o voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Voto com o nobre relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Correlato, presidente. Conselheiro do Sine Benício. Correlato, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Correlato, senhor presidente. Decisando, diz-te a unanimidade dos termos do voto, nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 22.148. Tem como relatora a nobre conselheira do Sine Benício de Araújo, a quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhor procurador-chefe, senhora conselheira, senhores conselheiros, tratos altos da prestação de contas do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, o exercício de 2015, responsável o senhor José de Anchieta Batista. Em 2 de maio de 2016, por meio do ofício 828 da presidência, as contas foram enviadas eletronicamente a este tribunal que evidencia a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º, inciso 2º, a linha H da Resolução TCE 87, de 28 de novembro de 2013. O consulto estabelece a portaria número 59, de 26 de março de 2008, que define a tramitação dos processos no tribunal, houve a autuação, o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento a DAF, que se manifestou por meio da Primeira Escritoria Geral de Controle Externo, considerando regulares, com ressalva, as contas apresentadas pelo Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, folhas 2835, em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, foi realizada a citação do gestor, tendo o prazo transcorrido em Naubez. Acaminhado os autos ao Ministério Público, especial, ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zé Vido Lima, manifestou-se às folhas 4849 e ao relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de prestação de contas do representante do Fundo de Previdência Social do Estado, referente a 2015, senhor José de Anchieta Batista, encaminhada conforme a resolução nº 87. Na análise dos autos, a área técnica identificou um déficit orçamentário no valor de R$ 117.585.136,20, e um déficit atuarial de R$ 11.134.265.125,19. Considerando a evolução das provisões orçamentárias, sugeriu à audiência do responsável para apresentar um plano de amortização ou outra ação para garantir a sustentabilidade do regime. Ao final, propôs a aprovação com ressalva das contas, com fundamento no item 2º do artigo 51 da Lei Complementar nº 38. Terminalmente citado, o gestor não apresentou defesa. O artigo 40, capto da Carta da República, com redação dada pela emenda constitucional nº 41, destaca que os regimes próprios de previdência social devem observar critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial e isso, sem dúvida, objetivando a segurar a proteção dos seus segurados no longo prazo. Como observado pela área técnica, o fundo em questão apresenta um reiterado aumento das provisões previdenciárias, atualmente na ordem de mais de R$ 11 bilhões, em contrapartida não foram apresentadas pela entidade quais as medidas adotadas para o equacionamento desse déficit, conforme a portaria do Ministério da Previdência Social nº 403, de 2008. Diretrizes ali consignadas. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, através de sua procuradora, Ana Helena, opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas em mesa, com fluxo no item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, valendo como ressalva o déficit orçamentário apresentado e a ausência de comprovação da adoção de medidas para recuperação do equilíbrio atuarial do fundo, que deve ser apresentado na próxima edição da matéria, sob pena e responsabilidade. É o parecer. Com a palavra a nova conselheira relatora para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Tratos altos da prestação de contas do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, relativo a exercício 2015, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista, a qual será analisada em consonância com as previsões contidas na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e Lei nº 4.320, de 17 de março de 64 e ainda na Resolução nº 87, de 2013, desta Corte de Contas. Nesse caminho, passo a análise dos dados incertos no processo. A prestação de contas foi elaborada de acordo com a Lei Complementar nº 101, de 2000 e Lei nº 4.320, de 64 e com a resolução acima citada, encaminhada dentro do prazo e com a documentação necessária ao seu processamento. O rol de responsáveis pelo órgão foi devidamente encaminhado, conforme previsto no artigo 8º da Resolução 87, de 2013, ressaltando-se que houve indicação do profissional da área de contabilidade, responsável pela elaboração dos demonstrativos apresentados, com a respectiva certidão de regularidade profissional expedida pelo Conselho. Prosseguindo também, foi enviado o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais, no qual estão relacionados todos os valores relativos às anulações e suplementações orçamentárias, ressaltando-se, ademais, que tal relatório está em consonância com o demonstrado no balanço orçamentário. Com base nas informações contidas no tópico anterior, chegou-se à conclusão que o orçamento previsto para o exercício de 2015, o qual foi aprovado pela Lei Estadual nº 2.882, de 10 de dezembro de 2014, estimava receitas e despesas no patamar de R$ 478.912.657,32, que dou, prevendo uma dotação final, após suplementações e anulações, de R$ 538.153.149,10. O demonstrativo contábil anual da execução orçamentária e financeira foi devidamente encaminhado, juntamente com seus anexos, os quais passaria a analisar. O balanço orçamentário demonstra que a receita arrecadada foi inferior à despesa empenhada, gerando um déficit de R$ 117.585.136,20, o que demonstra uma execução orçamentária sem o devido equilíbrio. O balanço financeiro refletiu fielmente as despesas, as receitas e despesas orçamentárias e os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários conjugados com o saldo proveniente do exercício anterior, cabendo destacar que o saldo do exercício de 2015 foi de R$ 88.282.250,05. Quanto à gestão patrimonial, balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, evidenciou as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária, ressaltando-se que a diferença entre a variação patrimonial aumentativa e a diminutiva foi de R$ 2.386.565.079,06. Aporou-se ainda que o déficit do fundo para o exercício de 2015 apresentava uma provisão de R$ 11.134.265.125,19, já considerando o resultado deficitário do exercício, tendo área técnica ressaltada a ausência de plano de amortização ou outra ação objetivando garantir a sustentabilidade financeira do regime, o que não foi esclarecido pelo gestor por ocasião do prazo concedido para a defesa. Contudo, nos autos nº 21.682, de 2016, que trata de auditoria operacional dos regimes próprios de previdência social, instituídos pelo Estado do Acre e pelo município de Rio Branco, autuada nesta coxa em 17 de fevereiro de 2016, foi elaborado relatório técnico no qual a questão mencionada foi destacada, dentre outros fatos também relevantes e que precisam urgentemente de solução, tendo aos gestores sido oportunizada manifestação acerca do sobredito relatório, estando feito no aguardo da manifestação do Instituto de Previdência do Estado do Acre para prosseguimento. Desse modo, deixo de apontar esse item como ressalvo nesse feito, tendo em vista a sua apreciação em processo próprio. Prosseguindo no tocante aos demonstrativos das licitações e contratos dos recursos recebidos e concedidos, das obras contratadas, das concessões e comprovações dos suprimentos de fundos e das diárias, bem como do inventário dos bens móveis e imóveis e relatório de movimentação do almoxarifado, previsto nos itens 7 a 14 do anexo 7 da Resolução TCE nº 87 de 2013, foram apresentadas declarações de nada consta, consoante o disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da mencionada norma. Por fim, no que diz respeito ao parecer emitido pelo controle interno da unidade, foi atendido, previsto no item 15 do anexo 7 da Resolução 87 de 2013, assim que o exposto voto nos termos do artigo 51, inciso 2º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela aprovação da prestação de contos do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre, relativo ao exercício 2015, de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista, considerando regular com ressalvo, valendo como ressalvo o déficit orçamentário e remessa dos autos ao arquivo, após formalidade e estilo ao voto, senhor presidente. Senhoras e senhores, conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe a senhora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Voto com a nobre relatora, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Malu Maria. Com a relatora, seu presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 21.419. Tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Um abraço ao nosso procurador, chefe, doutor Mário, conselheira, conselheiros, senhoras, senhores, tratam os autos da representação formulada a essa corte de conta no dia 10 de dezembro de 2015 pelo senhor João Ricardo Baiman de Lemos, sócio-administrador da empresa Alfa Comércio e Serviço Limitada, vista a folha 2, apresentada com cópia dos documentos que o representante entendeu como prova para a instrução do presente processo. O mencionado expediente foi autuado e encaminhado à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da Foro Intermédio da Terceira Inspetoria, no dia 2 de 2 de 2016. Os gestores em defesa, vista a folha 57, volume 1 dos autos, ponderaram que não foi intenção desse Instituto ocultar dívidas ou anular empenhos e sim encerrar o exercício corrente. Fato esse caracterizado como rotina nos encerramentos de exercícios anteriores, não obstante se analisar que alguns empenhos estavam liquidados e que estes deveriam ser contabilizados como restos a pagar, uma vez que existiu crédito financeiro para estas despesas. Os autos foram redistribuindo essa relatoria em 6 de fevereiro de 2017, o Ministério Público de Contas se manifestou por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Trato-se de denúncia formulada pela empresa Alfa Comércio e Serviços Limitada, representada pelo seu sócio-administrador, senhor João Ricardo Baima de Lemos, a respeito da inadimplência em relação ao contrato 32 de 2014, firmado com o Instituto de Administração Beneficiária, o IAPEN, apesar do fornecimento dos bens. A matéria foi apresentada ao Ministério Público de Contas em 10 de 12 de 2015, que encaminhou à presidência da corte para as devidas providências e que, por sua vez, determinou a autuação da matéria. A análise procedida constatou que a denúncia em mesa preencia seus requisitos de admissibilidade, opinando pelo seu recebimento. No mérito que as alegações da empresa, de que foi a vencedora dos itens 15, 16 e 19 do pregão presidencial número 1486, de 2013, efetou o fornecimento de bens e, apesar de várias tentativas de negociação, não conseguiu receber os valores devidos, são procedentes, por isso que, em consulta ao sistema Safira, verificou a anulação dos empenhos emitidos em favor da empresa em 30 de dezembro de 2014. Ademais, ressaltou que o Instituto incorreu em descumprimento de disposição contratual e pagamento dos encargos decorrentes da mora e do artigo 36 da Lei nº 4.320, pois não efetou a inscrição da dívida em restos a pagar. Afinal, sugeriu o recebimento e o provimento da denúncia por infração aos artigos 36 da Lei nº 4.320 e 42 da Lei Cumprimentar Federal 101, bem como ao inciso 2 do artigo 36, 35 da Lei nº 4.320, que trata do regime de competência da despesa e a letra B do artigo 48 do mesmo diploma, pela anulação de empenhos processados, sugerindo a audiência do responsável, o Sr. Martín Filos Cavalcante Excel, Diretor-Presidente. Foram aceitados para a defesa dos senhores Disseu Augusto Silva e Martín Filos Cavalcante Excel, gestores do período, que tempestivamente aproveitaram a oportunidade para arrendar os relatórios dos documentos de forças 47 a 95. O relatório complementar confirmou a proposta de recebimento da denúncia, com foco no artigo 85 da Lei Complementar 38, pois foi formulado por pessoa física na qualidade de sócio de empresa, em linguagem clara e objetiva, e com provas e indícios dos fatos denunciados. No mérito, que os defendentes encaminharam à comprovação da liquidação da despesa, que ocorreu em 16 de nove de 2016, após a emissão de novos empenhos das despesas que foram efetuadas em 1º e 2 de agosto de 2016, pelos valores originários, sem acréscimo de encargos pela mora. Contudo, destacou a ocorrência de descumprimento ao artigo 36 da Lei 4.320 e 42 da Lei Complementar Federal 101, pela anulação de empenhos já processados, bem como do inciso 2º do artigo 35 da Lei 4.320, que diz respeito ao regime de competência da despesa, sem acatar a justificativa de que a anulação de empenhos é rotina no encerramento do exercício, gerindo o arquivamento do processo, e que o apurado reflita nas contas do Instituto, referente aos exercícios de 2014 e 2016, quando foi reconhecida a dívida. A denúncia em tela foi remetida a este Ministério Público de Contas, que a encaminhou a presidência da Corte para o processamento, sendo acatada pelo despacho de Folha 2. Observa-se que preenche os requisitos do inciso 1º do artigo 143, no regimento interno local, devendo ser conhecida. No mérito, verifica-se a sua procedência pela prova de entrega do material e pelo cancelamento dos empenhos no final de 2014. Apesar da quitação da dívida com a empresa, sem o pagamento de encargos moratórios em 2016, resta de monto ao cancelamento de empenhos já processados, ferindo a Lei 4.320, como já dito. Com o agravante de que se tratava do último ano de mandato do governante estadual, que poderia constituir uma violação no artigo 42 da Lei Complementar Federal 101, fato passivo de aplicação de multa ao responsável, o senhor Martim Filhos Cavalcante Excel, gestor à época do cancelamento dos empenhos, conforme ato de nomeação catalogado com base no inciso 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. Desse modo, a procuradora me aluna a pena pelo conhecimento da representação no mérito pela sua procedência com a aplicação de multa ao responsável, conforme já mencionado. É o parecer. Com a palavra do membro do conselheiro relator para proferir o seu voto. Da mesma forma, senhor presidente, opina-se no mérito pelo seu provimento e vou direto ao voto pela aplicação de multa ao senhor Martins Filhos Cavalcante, que esse é que era o diretor-presidente à época, do cancelamento do empenho do Instituto de Administração Penitenciária do Acre e a PEM, com fundamento no inciso 2º do artigo 89 da Lei Complementar 38, no valor de R$ 3.570,00, em face da violação a dispositivo constitucional a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, comunicar ao denunciante o teor dessa decisão, recomendar ao atual gestor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre e a PEM para que, do oravante, se abstenha de anular empenho já processada em descumprimento ao artigo 36 da Lei 4.320 e 42 da Lei Complementar, a pensamento do presente feito, a prestação de conta do Instituto de Administração Penitenciária do Acre e a PEM do exercício de 2014, com a finalidade de verificar a disponibilidade financeira do exercício seguinte para cobrir o saldo empenhado de restos a pagar. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu ponho o voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Eu ponho o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, senhor presidente, só gostaria de ver que na correção da pauta que está como responsável o senhor Odisseu Augusto da Silva e sim, deveria ser o senhor Martins Filho Cavalcante, não é isso? Fazer uma correção na pauta da Secretaria das Sessões. Anotado a correção, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, agradecemos. Dando continuidade à votação, conselheiro Ronald Palano. Também acompanho o voto. Conselheira Dulcine Belice. Como relaciu, senhor presidente? Decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo de 19.380. Continua como relatora a conselheira Analu Maria. Quem conceda a palavra? Obrigada, senhor presidente. Trato os autos da denúncia formulada pela empresa Triunfo, agência de viagem, corretora de seguro e treinamento empresarial limitada. Denúncia resta por meio de sua representante legal, senhora Jana Muniz Lobato, na qual afirma que o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre escreveu o quadro de servidores do seu quadro em curso de formação promovida pela empresa denunciante, tendo como local a cidade de Porto Velho no período de 16 a 17 de agosto de 2010. Restou comprovado nos autos que a empresa denunciante prestou os devidos serviços, uma vez que se juntou aos autos a lista de presença dos participantes vista a folha 105 a 106 no Instituto Socioeducativo, não pagou pelo serviço prestado e contraiu despesas sem emissão do prévio empenho, contrariando o artigo 60 da Lei Federal. A terceira IGC pronunciou-se a folha 147151 e com base no artigo 36, inciso 7 da Lei Complementar Estadual 38, considerando que os esclarecimentos apresentados não trouxeram elementos suficientes para afastar a ilegalidade da assunção de despesas sem a devida cobertura contratual. Opina pelo recebimento da denúncia e no método pelo seu provimento com a consequente aplicação de multas responsáveis, nos termos do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38. O Ministério Público de Contas, por meio de seu iluso procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, manifestou-se a folha 157158. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O objeto da presente denúncia seria a falta de pré-dempenho e efetivo pagamento do custo de sindicância e processo disciplinar ministrado em Porto Velho para servidores do Instituto Socioeducativo do Acre. Regularmente instruído o processo, restou apurado, após a fase de contraditório, a ausência de empenho, liquidação e pagamento da empresa denunciante, embora os servidores do Instituto tenham efetivamente participado do curso em questão, que caracteriza, dentre outras imputações possíveis, realização de despesas sem breve empenho. Ao arrepio do artigo 60 da Lei nº 4.320, a responsabilidade por tal ocorrência foi assim individualizada. Primeiro, a senhora Catarina Valente de Freitas, chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do Instituto à época, foi quem efetivamente executou a despesa pública quando solicitou a matrícula dos servidores junto à empresa denunciante, mesmo sem indicação dos recursos orçamentais para seu pagamento, conforme a exigência da Lei nº 8.666. Segundo, o senhor Cássio Silveira Franco, presidente do Instituto à época, foi quem autorizou a participação dos servidores no curso, concedendo-lhes passagens e diárias para essa finalidade, mesmo não havendo breve empenho específico, consoante, acima ou antes noticiado. Ante o exposto, o procurador João Isidro opina pela procedência da denúncia, comunicando-se o denunciante e denunciado desta decisão. Pela aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal, ao senhor Cássio Silveira Franco e à senhora Catarina Valente de Freitas, em razão do que foi apurado caracterizar grave infringência às normas legais de regência da matéria. Finalmente, pela notificação da origem para que proceda ao pagamento da despesa realizada, mediante procedimento administrativo específico, atinente às despesas e exercícios anteriores, caso ainda não tenha feito, corrigindo-se monetariamente o valor originário. Contudo, não devem ser pagos juros de mora, uma vez que a empresa beneficiária concorreu para a irregularidade apurada, ao permitir que os servidores do Instituto frequentassem o curso sem apresentação prévia do empenho correspondente. É o parecido. Com a palavra do Conselho Relatório para proferir o seu voto. Assim sendo, senhor presidente, vou direto ao voto e voto pela procedência da denúncia, no mérito da aprovimento à denúncia para reconhecer a ilegalidade da associação de despesas sem devida cobertura contratual, notificar o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, por meio de seu atual presidente, que adote as medidas administrativas necessárias ao pagamento dos serviços prestados pela empresa Triunfo, agência de viagem, corretora de seguro e treinamento empresarial devidamente corrigido no prazo de 30 dias e de tudo dando conhecimento a essa cor de conta, sob pena de responsabilidade, pela aplicação de multa individualizada no valor de R$ 3.570 ao senhor Cássio Silveira Franco e à senhora Catarina Valente de Freitas, em razão das irregularidades apuradas nos termos do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, sendo a mesma recolhida aos cofres do Estado no prazo de 30 dias e de tudo dando sem excesso de acordo de contas. Em caso de descumprimento do prazo, autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58, inciso 3, a linha B da Lei Complementar 38, determino que a Secretaria das Sessões proceda à correção do nome do responsável na capa do referido processo, substituído pelo nome do senhor Cássio Silveira Franco e de tudo comunicar a corrigidoria dessa cor de contas, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. O põe o seu liso. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Põe o voto, senhora senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Pelanco. Com o põe o voto. Conselheira do Sine Benício. Com a relatora, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos de voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 20.514. Continua como relatora, a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. O presidente trata o saldo da apuração da responsabilidade para a verificação do pagamento dos agentes políticos do município de Japuri, referente ao exercício de 2005. De responsabilidade, senhor Vanderlei Viana de Lima, prefeita época, em razão de determinação do acordo 5.028 de 31 de janeiro de 2008, que determina a abertura de processo autônomo para a verificação do pagamento dos agentes políticos, pois nada foi enviado por ocasião da análise da prestação de conta de 2005. Em atendimento ao despacho do Ministério Público de Conta, foram notificados os senhores Vanderlei Viana de Lima e Márcio Pereira Miranda, atual prefeito, para no prazo de 30 dias do recebimento das notificações, apresentar as fichas financeiras, comprovando o pagamento dos agentes políticos referentes ao exercício de 2005. Mesmo com oportunidade de defesa, o prazo transcorreu e os gestores acima qualificados não atenderam a determinação dessa cor de conta, inviabilizando a área técnica de apurar o grau de responsabilidade do gestor responsável à época. O Ministério Público de Conta, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendoza, manifestou-se a folha 48-49. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Como visto, trata-se de processo decorrente do Acordo 5.028 de 2008, para fim de apuração do pagamento dos agentes políticos no âmbito de Chapori, em 2005, tendo como prefeito à época o Sr. Vanderlei Viana de Lima. A segunda e a GCEA pronunciou-se as folhas 30 a 32. Regularmente citado, as folhas 42 a 44, o gestor quedou-se em Mestre. Verifica-se que no processo 17.895 de 2006, foi noticiado o envio das fichas financeiras referentes aos pagamentos do prefeito dos meses de novembro e dezembro e do vice-prefeito do mês de dezembro de 2005, que impossibilitou analisar os pagamentos a título de subsídio durante todo o exercício. Vou ressaltar que, apesar do Acordo 5.028, que deu origem a esse processo ter sido publicado em 10 de março de 2008, houve o recurso de reconsideração interposto pelo gestor, autuado em 8 de 5 de 2008, no processo 12.224, com citação válida em 20 de 6 de 2013, ocasionando o Acordo 8.727, publicado em 15 de 4 de 2014, sem transcorrer sequer o prazo razoável de 10 anos da prescrição ordinária de que trata o artigo 205 do Código Civil vigente. Autuado o presente feito, foi novamente oportunizada em momento próprio para a defesa, a apresentação das comprovações devidas, mas o gestor, mais uma vez, quedou o semestre. Não tinha exposto, tendo a constatação do não envio das fichas financeiras dos pagamentos do prefeito e vice-prefeito do ano de 2005, no prazo fixado, sem justa causa, esse Ministério Público de Contas, por ser procurador Sérgio Pinho, opina pela aplicação de multa do artigo 89, item 4, da Lei Complementar 38, ao senhor Wanderlei Vianna de Lima, prefeito de Jacoria Época. É o parecer. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Ante ao exposto, tendo em vista a constatação do não envio das fichas financeiras dos pagamentos do prefeito e vice-prefeito do exercício de 2005, no prazo fixado, sem causa justificada e ainda considerando o lápis temporal de 31 de dezembro de 2008, transcorrido até essa data, voto pela não aplicação da multa ao senhor Wanderlei Vianna de Lima, em razão de ter transcorrido mais de cinco anos, incidido assim o Instituto da Prescrição, ressalvado a hipótese de apuração do dano por ser imprescritível os atos irregulares que acarretam prejuízo ao horário público. Ressalto ainda que, nesse caso, a incidência da prescrição foi aplicada em processo semelhante por essa cor de contas e que estão contidas nos acordos 7.214, 7.373, 9.056, 7.213 e 9.056. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Oi. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Por silêncio, eu tinha aqui uma proposta de voto com uma multa, inclusive uma jurada, porque nós desconhecíamos o valor do dano, mas eu quero mudar meu voto e acompanhar o voto da nobre relatória. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Apoio o voto. Conselheira do Senha Benício. Com a relatora, senhor presidente. Decidamos, decidiu-se por unanimidade, tendo o voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 20.180, continuou como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, após ouvir o Ministério Público e os meus nobres pares, gostaria de votar em bloco esses últimos quatro processos. Todos são verificação do cumprimento, da funcionalidade do portal da transparência. Ouço o Ministério Público. Ah, são cinco, desculpe. De acordo, senhor presidente. Um, dois, três, quatro, são cinco. O último seria o 19.920. 820. 19.820. Isso. Meus nobres pares, o conselheiro José Augusto, já consultei o Ministério Público, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, o conselheiro Antônio Cristóvão, o conselheiro Ronaldo Pelanco, o conselheiro do Senado Benício Araújo, o nobre conselheiro Nalu Maria está com a palavra. Os cinco processos. Obrigada, senhor presidente. São os processos todos para a verificação do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à criação e funcionalidade do portal de transparência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e do Ministério Público Estadual do Estado do Acre, Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Buruis, Câmara Municipal de Manuel Urbano, Prefeitura Municipal de Manuel Urbano. Todos devidamente instruídos e compareceres do Ministério Público de Contas. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Como relatado, observa-se nesses processos a observância ou não da Lei de Transparência, a Lei Cumprimentar da Federação de 31, o primeiro da ordem no âmbito do Poder Judiciário. Cujo exame inicial apontou o desatendimento referido à lei, a falta de informações atualizadas dos procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade. Houve a citação da senhora desmagadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim, cuja resposta demonstrou a atualização dos dados em questão. Estando, portanto, neste caso, sendo atualmente observada na origem a lei referenciada, compreendemos o cabimento do arquivamento desses autos. Na sequência, verifica-se no âmbito, a observância ou não da lei, no âmbito do Ministério Público Estadual, sob a responsabilidade do senhor Oswaldo da Albuquerque Lima Neto. Por eventual descumprimento aos artigos 48 e 48, a letra A da Lei Cumprimentar Federal 101, alterada pela Lei 131. Segundo a senhora pronunciou-se, irregularmente citado o responsável, apresentou defesa e deu origem ao relatório conclusivo. Verifica-se que a análise procedida constatou, após a fase de contraditório, que o portal de transparência do doutor Ministério Público do Estado atende à Lei Cumprimentar 131, que alterou a Lei Cumprimentar 131, que alterou a 101. E a regulamentação contida no Decreto 7.185, razão por que, nesse caso, o doutor Sérgio Pino apena pelo arquivamento feito. Na sequência, no âmbito da Prefeitura de Santa Rosa do Purus, a instrução atestou à existência de portal, mas a ausência dos dados pertinentes. Em estado, Sr. Rivelino, da Silva Mota, é feita a origem a se pronunciar a respeito e não houve resposta. Nessas condições, aproveitando por economia processual, conclusando a análise em processos semelhantes, sugerimos a aplicação ao responsável de multa, de que trata o item 2º do artigo 89 da Lei Cumprimentar 38, sem prejuízo das sanções ao ente impostas por força do artigo 23 da Lei 101, e a determinação para a correção da pendência sobre o plano de novas implicações. O processo de manual urbano da Câmara foi apontado o desatendimento à referida lei, cuja metodologia utilizada certificou a inexistência do portal de veiculação. Houve a citação do Sr. Antônio Jefferson Magalhães, cuja defesa mostrou que sua gestão se encerrou em 2014. Em estado, o Sr. Raimundo Cipriano de Oliveira, sucessor a se pronunciar a respeito, não houve resposta. Do mesmo modo, como no processo anterior, sugerimos a aplicação de multa e cobrança de correção de eventual pendência da origem. Finalmente, o processo da Prefeitura de Manuel Urbano verificou-se o descumprimento da norma pela Prefeitura, que, apesar de possuir ícone de portal de transparência, não contava com qualquer informação configurando a sua inexistência, porque sugeriu a análise e a convocação do gestor para o contraditório, que, citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade. Verifica-se que a origem não cumpriu a Lei nº 131, estando em tese impedida de receber transparência de voluntários, conforme o artigo 73, letra C da Lei Complementar Federal nº 101. Ademais, citado para a defesa, o gestor não apresentou qualquer explicação ou excludente. Deste modo, tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência, que se constitui em grave infração à norma legal, cabia a aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 e a notificação da origem, que está sob nova administração, para fins de correção e prevenção futuras. São os pareceres. Com a palavra, o meu abroquê, a relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Nos dois primeiros processos, o 20.180 e o 20.182 do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do Estado do Acre, já que eles mandaram a defesa, é voto pelo arquivamento dos autos. No processo 19.827 da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, Voto. Tratos altos do processo autônomo solicitado pela Diretoria de Auditoria Financeira por meio de comunicação interna 46, de 12 de 2 de 2015, para verificação da lei de responsabilidade fiscal quanto à criação e funcionalidade do portal de transparência da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Porões. Conforme apontado pela DAF, em relatório conclusivo, não há portal da transparência da mencionada Prefeitura. Sabe que para os municípios com população até 50 mil habitantes, o prazo para divulgação das informações do artigo 48, parágrafo inciso 2 e 3 e 48-A da Lei Complementar 101, com redação dada pela Lei Complementar 131-2009, era até 27 de maio de 2013. Passado mais de quatro anos, a unidade não cumpriu os reveridos dispositivos legais, o que impede a ampla divulgação da aplicação dos recursos públicos a ela destinada. O fato é que não pode ser ignorado por essa cor de conta. Contudo, tenho que a aplicação de multa atual gestor não se mostra cabível nesse momento, uma vez que, por ocasião do encerramento do prazo legal previsto, o prefeito de Santa Rosa do Purus era o senhor Rivelino da Silva Mota. Ademais, embora o atual gestor ainda não esteja cumprindo o ordenamento aplicável, é possível essa cor de conta, buscando uma atuação pedagógica efetiva e também considerando que todas as outras prefeituras do Estado do Acre estão atuando no intuito de cumprir as determinações emanadas da Lei de Responsabilidade Fiscal, fixação de prazo, para que as providências que o caso requer sejam adotadas pelo atual responsável, sob pena de aplicação de multa. Suposto voto pela notificação do atual gestor, o senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, para que no prazo de 60 dias proceda a correção da irregularidade constada no presente feito, sob pena de abertura de processo autônomo para aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2 e 4 da Lei Complementar Estadual 38. De tudo, dando ciência a esse Tribunal de Contas, devendo ser encaminhada a cópia do acórdão que vinha a ser proferida à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para acompanhamento, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Com relação à Câmara Municipal de Manuel Urbano, voto pela notificação do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, para que no prazo de 60 dias proceda a correção da irregularidade constatada no feito, sob pena de abertura de processo autônomo para aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2 e 4 da Lei Complementar Estadual 38. De tudo, dando ciência a esse Tribunal de Contas, devendo ser encaminhada a cópia do acordo que vier a ser proferida à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para acompanhamento, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. O da Prefeitura Municipal de Manuel Urbano, que é o último, no mesmo sentido. E suposto, voto pela notificação do atual gestor, o senhor José Altanísio Talmator Guçá, para que no prazo de 60 dias proceda a correção da irregularidade constatada no presente feito, sob pena de abertura de processo autônomo, para aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2 e 4 da Lei Complementar Estadual 38. De tudo, dando ciência a esse Tribunal de Contas, devendo ser encaminhada a cópia do acordo que vier a ser proferido à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para acompanhamento. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, são os votos, senhor presidente. Agradeço o nome de conselheira, relatora. Em votação, doutor José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Magueira. Excelência, por se tratar em processo de 2015, onde nós fazíamos pressão para o ajuste a essas informações de transparência, então nós dosávamos isso e eles não terminaram naquela época, estão terminando agora, alguns gestores até inclusive já substituídos. Eu acompanho o voto da nobre relatora, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a relatora. Conselheiro Romário Pelanco. Também acompanho a relatora. Conselheira do senhor Benício. Relatora, senhor presidente. Decisão, definiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Excelência, dado o compromisso de 11h30, que eu tinha comunicado a vossa excelência, estando agora ao pleno completo, com a nossa conselheira Maria de Jesus, que além de propor o voto, vai também então poder votar, eu pediria então licença ao pleno para poder me retirar nesses dois processos. Ok. Ok, meu nobre conselheiro, tem toda. Eu quero dizer aos senhores conselheiros, as senhoras conselheiras do Ministério Público, que eu não sei o porquê, mas quero dizer a princípio que me sinto muito honrado em contar com a presença dos nossos funcionários no pleno do Tribunal de Contas hoje. Sejam bem-vindos e que sempre estejam presentes. Realmente, para nós, é uma satisfação. Dando prosseguimento, agora, a nossa sessão, temos o processo 23.666, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente, novo procurador, senhoras e senhores conselheiros. Trato o presente processo do recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, secretário de Estado da Fazenda, em face da decisão contida no acordo nº 765, de 2016, da primeira Câmara deste Tribunal. exarada nos autos do processo TCE-ACRE, nº 21.396, de 2015, que foi julgado na 42ª sessão ordinária da primeira Câmara, no dia 18 de agosto de 2016. Nele, decidiu-se a unanimidade nos seguintes termos. determinar ao senhor secretário de Estado da Fazenda que observe as obrigações previstas na resolução TCE, nº 87, barra 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma. O recorrente foi notificado do acordo acima transcrito por meio do Diário Eletrônico de Contas, em 25 de janeiro de 2017. Insatisfeito com o TO do referido acordo, protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração, em 3 de fevereiro de 2017, conforme se depreende da informação à folha 5 emitida pela Secretaria das Sessões. No pedido às folhas 2 e 3, o recorrente alega, em síntese, que os arquivos XML referentes às emessas do 4º bimestre de 2015 foram enviados tempestivamente, que foi solicitado o estorno de todos os arquivos do 1º bimestre para fins de correção e, posteriormente, o envio foi realizado entre os meses de maio e junho. Contudo, o sistema de prestação de contas do TCE não considera a primeira data de envio. Que o sistema de prestação de contas não permite o envio de dois arquivos no mesmo mês para o mesmo órgão. Que o Tribunal publicou, em 23 de março de 2016, a portaria TCE nº 87, que altera as contas correntes de 2016, no entanto, não ficou claro para o órgão que a referida norma afetaria o layout de 2015. Que tiveram dificuldades, também em função de alguns órgãos do Estado, apresentarem arquivos com volume de informações acima do formato esperado. As folhas 10 e 13, a primeira inspetoria analisou as justificativas apresentadas pelo que emitiu o relatório, concluindo pela manutenção da decisão contida no acordo recorrido. O Ministério Público de Contas se manifestou por meio de seu ilustre procurador, João Isidro de Melo Neto, as folhas 18 e 19 dos autos. É o relatório, Excelência. Agradeço com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Joaquim Manuel Mançu Macedo, secretário de Estado da Fazenda, em face do Acordo 765 da Primeira Câmara, que determinou ao responsável a observância das obrigações previstas na Resolução 87, especialmente no tocante ao que dispõe o parágrafo primeiro do artigo segundo, o parágrafo primeiro do seu artigo segundo, sobre o plano de responsabilidade. A determinação derivou da ausência de envio das informações contábeis, financeiras e patrimoniais do Governo do Estado relativas ao quarto trimestre de 2015. O recorrente apresentou justificativas garantindo que as informações foram enviadas tempestivamente, contudo, alega que a situação de irregularidade foi prejudicada pelo subsequente estorno de todos os arquivos relativos ao primeiro bimestre de 2016 para fins de correção, afirmando que o registro ficou incorreto em razão de que o sistema do Tribunal não leva em consideração a data do envio inicial. O relatório técnico considera que a justificativa do gestor não contempla os fundamentos de fato e de direito que tampouco possui um pedido de reconsideração da decisão prolatada no acordo em questão, conforme dispõe o artigo 157 do Regimento Interno da Corte, concluindo pelo não conhecimento do recurso. Quanto ao mérito, concluiu que as justificativas apresentadas não foram suficientes para comprovar os fatos propondo a manutenção da decisão recorrida. Em que pese a ausência de requisitos formais na peça apresentada pelo recorrente, sobretudo quanto ao pedido de nova decisão, este parque sugere o conhecimento do presente recurso nos termos do artigo 67, inciso 1º e 68, ambos da Lei Complementar 38. Quanto ao mérito, verifica-se que a ausência de documentação de suporte fragilizou as alegações do responsável. A razão por que o procurador João Isidro adere às conclusões expostas pela área técnica e opina pelo não previmento do presente recurso, mantendo-se em tóquio o acordo 765 da Primeira Câmara, por seus próprios fundamentos, é o parecer. É o parecer, excelência. É o parecer. Agradeço ao Ministério Público com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, excelência. No caso em exame, o recorrente apenas justificou o porquê do atraso no envio dos dados solicitados e o pedido não contempla os fundamentos de fato e de direito. A análise técnica considerou que não houve pedido de reconsideração da decisão prolatada no acordo 765 na forma do que dispõe o artigo 157 do Regimento Interno desta Corte. Assim, considerando que o recurso em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos, proponho que este tribunal conheça o presente recurso nos termos do artigo 67, inciso 1 e 68, ambos da Lei Complementar nº 38, negando-lhe provimento, mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo nº 765, 2016, da Primeira Câmara, que determinou ao senhor secretário de Estado da Fazenda a observância das obrigações previstas na resolução TCA, nº 87, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, que notifique o senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo para tomar conhecimento do TO desta decisão e após a sua formalidade de estilo, que arquive o presente e feito. É assim que proponho, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Deleza, o meu voto é exclusivo pelo não conhecimento do recurso e pelo acabamento feito. Conselheiro Antônio Cristóvão. Devo entendimento também, senhor presidente, pelo não conhecimento do recurso. Conselheiro Ronald Palenco. Conselheira Dulcine Benício. Senhor presidente, eu vou pelo não conhecimento, porque recurso não é. Pelo não conhecimento. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma como a maioria, senhor presidente. decidiu-se por maioria. Nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto. A excelência vota são todos os conselheiros? Ela vota, ela vota, a conselheira vota. Todos seguiram o seu voto. Passamos ao processo 23.641, que é como relatora, a nova conselheira Maria de Jesus, a quem conceita a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu peço retirada de pauta deste processo, porque eu fui informada que foi protocolado nesta manhã a justificativa e defesa do gestor. Então, eu peço retirada para melhor instruir o feito. Retirado o processo de pauta, encerra-se a pauta de hoje, mas passando a expediente na Secretaria das Sessões. É isso? Em havendo expediente, eu gostaria de pedir ao secretário das Sessões que fizesse a leitura do expediente. Sr. Presidente, tem 22 processos administrativos, 21, tratando da condecoração do colar de contas, e um, uma menção honrosa que passo a ler, a síntese. Os 21, sob a concessão do colar de contas, tem o seguinte teor. O interessado, V. Exª, a presidência desta Corte de Contas, assunto condecoração colar de contas, senhores conselheiros, trata o presente procedimento de proposta de condecoração com o colar da Corte de Contas, aos excelentíssimos deputados estaduais. E aí vem. 1. Manuel Machado da Rocha, Raimundo Salles Costa, Ariosto Pires Miguel, Alcimar Nunes Leitão, em memória, Francisco Lopes Pessoa, Wagner José Salles, Josias de Farias, França, Maurício Sérgio Moura de Oliveira, Valdemir Lopes da Silva, em memória, Félix Vale Pereira, em memória, Átila Viana de Matos, Edmundo Pinto de Almeida, Neto, em memória, Francisco Taumaturgo, em memória, Ulisses Dávila Modesto, Romildo Magalhães da Silva, João Batista Teza Filho, José Elcio Santiago de Mello, Pedro Getúlio Alves Iazan, Luiz de Oliveira Garcia, Ilson Alves Ribeiro, em memória, Maria das Vitórias Soares de Medeiros. Aos excelentíssimos deputados que acabamos de ler, eu gostaria de dar uma informação aqui, antes da leitura, é o seguinte, na realidade, esses senhores ex-deputados, eles foram os deputados que, na época, deputados da sétima legislatura, que aprovaram a emenda constitucional que criou o Tribunal de Contas. Então, eu estou trazendo a chancela do Pleno, justamente o nome dos nobres deputados, que aprovaram a criação desta Corte de Contas. Depois eu falo mais um pouco, mas agora vamos ver a justificativa que nós estamos fazendo aí. Continua com a palavra à Secretaria das Sessões. Está certo, senhor presidente. Então, a escola de corte de contas aos senhores deputados, que integrava na época a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, por ocasião da criação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, através da emenda constitucional nº 17,87, assinada no dia 15 de setembro de 1987 e publicada no dia 18 do mesmo mês e do mesmo ano. A presente proposição tem a finalidade de registrarmos em nossos anais a história de nosso tribunal ao longo de sua existência e daqueles que contribuíram de forma efetiva para a sua criação, quando participaram da votação da emenda constitucional citada. Em virtude desta participação, com a aprovação à unanimidade da proposta de emenda constitucional na sétima legislatura, entre 1987 e 1990, é entendido que os ex-deputados estaduais preenchem os requisitos previstos na resolução nº 39, de 8 de dezembro de 2000, que instituiu o colar de corte de contas do Estado do Acre, em reconhecimento aos serviços prestados em prol de nosso Tribunal de Contas, como data para a sessão solene o dia 15 de setembro de 2017. Assim, pois, submeto a apreciação deste plenário à presente proposta de condecoração com o colar da corte de contas aos ex-deputados já nominados. Esse... Um momento, por favor, aí. Foi lido 21 ou 15 de setembro? Aqui, 15 de setembro para a sessão solene. Quero dizer aos senhores, mas porque o 15 de setembro, 15 de setembro foi realmente a data que foi aprovada a emenda constitucional. Mas, antes disso, agora, eu passo a ouvir, neste processo, o parecer do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público acha justa a condecoração e concorda e pede somente que seja consignado no processo que, por economia, processual e racionalização, o nosso parecer se deu de maneira oral no sentido da concordância com a resolução que sairá desse processo, resolução da corte. É o parecer, excelência. Ok, agradeço, Ministério Público. Passamos ao pleno, ouvindo o conselheiro José Augusto. Por favor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Bom, de acordo também, senhor presidente, só gostaria aqui de relembrar que eu acho que vossa excelência, o conselheiro José Augusto e o conselheiro Isner também faziam parte dessa legislação, não é isso? Isso. O que eu quero dizer do conselho, nós, José Augusto, Isner e Vani, já recebemos esse colar, não seria repetitivo recebermos novamente porque já recebemos esse colar, mas agradeço eu só queria a lembrar que o vossa excelência vai fazer parte dessa legislatura. Obrigado, muito obrigado pela lembrança. Eu estou em votação e da sequência, só lembrar, eu acredito que em memória falta algum nome, provavelmente, que eu não ouvi, não cheguei a ouvir todos os nomes que eu sei que efetivamente constam. Em memória, mas eu relembro, por favor, secretário, me envia que eu dou uma olhada. Está uma turma? Está. Conselheiro Ronald Polanco, leva para ver os em memória. Acompanhe o entendimento aí, senhor. Conselheira do Siné Benício. De acordo, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhor presidente. Eu só vou me pronunciar depois que o nobre conselheiro José Augusto ele se pronunciar a respeito dos em memórias que ele está querendo ver. Talvez tenha faltado, não sei, alguma pessoa. Agora eu acho que está sobrando. São 24. Mas eu acho que está sobrando, porque, se me falha a memória, o deputado falecido Francisco o deputado é o deputado maturgo? O deputado é o deputado o deputado é o deputado Chico Sombra. Chico Sombra. E Chico Sombra está vivo? Ah, tem memória. Ok, né? Então, tudo bem. Então, ouvido a chancela do plenário foi aprovado. Agradecemos. passamos a um segundo processo. Este processo, agora que nós trazemos também a chancela do plenário, é uma menção honrosa para todos os presidentes da Assembleia Legislativa que estão em vida. visto que nós vamos fazer uma solenidade aqui para os senhores deputados da sétima legislatura, possivelmente todos virão que estão em vida. Vamos convidar também a Assembleia Legislativa para que está presente e tudo mais, nada mais justo do que fazermos uma homenagem aos ex-presidentes da Assembleia Legislativa que ainda estão em vida. Pode fazer a leitura, senhor secretário. Assunto concessão de menção honrosa. Senhores conselheiros, trata o presente procedimento de proposta de concessão de menção honrosa ao atual e aos ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Acre que se encontram em vida em virtude dos relevantes serviços que prestavam ao nosso Estado e ao nosso Tribunal desde a sua criação através da emenda constitucional número 17 barra 87 assinada no dia 15 de setembro de 1987 e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 18 do mesmo mês e do mesmo ano quando era presidente daquela casa o nobre deputado Manuel Machado da Rocha. A presente proposição tem a finalidade de registrarmos em nossos anais a história de nosso Tribunal ao longo de sua existência e daqueles que contribuíram de forma efetiva e cortez para o seu fortalecimento e por isso é que coloco a apreciação de Vossa Excelência a presente proposta de concessão de menção honrosa que se aprovada será concedida no mesmo dia em que numa sessão solene será otorgado o colar da corte de contas aos deputados que participaram da edição da ímã constitucional que criou o nosso Tribunal e que neste ano completa 30 anos de sua publicação assim pois submeto a apreciação desta corte a presente proposta de concessão de menção honrosa na forma que se apresenta o Ministério Público de Contas para o seu parecer Excelência do mesmo modo que o processo anterior concordamos com a proposição mediante a consignação daquelas daquelas considerações que pedimos de racionalização e economia processual por pronunciamento oral com vistas a que o processo tenha o seu desenvolvimento rápido eu pareci Excelência Ok eu agradeço o Ministério Público só quero fazer um esclarecimento ao pleno tenho certeza que o pleno já tem conhecimento mas eu gostaria de lembrar mais uma vez o seguinte na realidade o Tribunal de Contas ele foi criado dois anos depois foi instalado então nós estamos aqui esta solenidade nós estamos fazendo uma solenidade de 30 anos de criação não de instalação de criação é só isso então agora nós botamos a votação dos senhores a nossa menção honrosa aos ex-deputados presidentes da Assembleia do Poder Legislativo a épocas passadas em votação perdão sim em votação o conselheiro José Augusto já foi lido aqui o conselheiro Antônio Cristóvão mesmo sentido senhor presidente fica até nos alondeados pela presença de vossa excelência ao vivo aqui a cores dando os seus remanescentes da época que bom de acordo e ainda garoto muito bem muito bem conselheiro Ronald Polanco eu compartilho sim e é interessante porque no momento em que as instituições estão sendo principalmente a parte política está sendo desconstruída há uma desconstrução nacional assim muito forte e da política que uma homenagem por um órgão técnico é muito interessante eu recentemente estava vendo uns artigos em que discutem discutem o seguinte nos últimos 100 anos apenas 6 países se desenvolveram no planeta e desses 6 3 ou 4 foram convidados a se desenvolver ou seja apenas 2 ali tiveram um esforço bem particular e esses dois não abriram muito sua política muitos colocam que as guerras da Síria Iraque e outras e outras nações que foram estavam se desenvolvendo de forma independente estão em guerra aqui é uma guerra contra a política porque esses países estavam se desenvolvendo com base na política democrática e a desconstrução dessa dessa política inclusive pelo conjunto mesmo da sociedade muitos estão sendo induzidos de que nós estamos totalmente errado com estávamos errado com a política de conteúdo nacional do nosso desenvolvimento a nossa indústria agora a nossa indústria agora está sendo substituída com produtos importados e a desconstrução é porque esse modelo foi aprovado na política nacional não foi pedido benção lá para fora para dizer olha nós queremos nos desenvolver e nos deixe desenvolver aí o pessoal chega e diz olha vamos desconstruir essa política criando o povo contra povo contra povo instituições contra instituições e aqui nós estamos homenageando a política então eu eu me me somo aqui e acho que é um é um momento importante da gente discutir inclusive no congresso nacional está vendo muitos parlamentares com uma visão mais ampla do que aquela provinciana em que estão começando a enxergar com lucidez o que que está acontecendo nesse país e por que que será que se a gente tivesse com essa desconstrução que está acontecendo das instituições não haveria guerra aqui isso é uma pergunta mas parabenizo São Presidente pela iniciativa eu quero vamos continuar lógico porque a votação conselheira Dulce Nebenice Conselheira Nalu Maria Conselheira Maria de Jesus De acordo São Presidente então eu quero dizer na realidade agradeço vou já dar a decisão decidir o senhor unanimidade na aprovação quero dizer que realmente os nossos políticos o nosso estado já é um estado pequeno mas temos uns políticos muito meritosos com toda certeza absoluta destes ex-presidentes da Assembleia Legislativa dois estão no Congresso Nacional Sérgio Pepecão que é senador da República César Messias que é deputado federal e os outros todos com méritos que não deixam lá da desejar a nenhum desses que também eu estou citando então nós temos realmente graças a Deus os nossos políticos são meritosos o Acre está de parabéns se isso é errado esta adotação passamos agora as comunicações com a palavra Ministério Público de Contas Obrigado excelência gostaria de dar um bom dia a todos os presentes a sessão e felicitar a nova conselheira substituta Maria de Jesus pelo aniversário que transcorreu no último dia 28 sua excelência muito obrigado Conselheiro José Augusto meu sentido excelência desejar a todos e dar boas-vindas a todos nossos servidores gostaríamos que tivesse sempre nas sessões essa visão Conselheiro desejar desculpe Maria de Jesus muita saúde Conselheiro Antônio Cristóvão no mesmo sentido também sou presente cumprimentar a todos e desejar também Maria de Jesus muitos anos de vida felicidade do lado de seus familiares e que Jesus esteja sempre com nós Amém Conselheiro Ronald Palenco da mesma forma senhor presidente parabenizar a nossa colega e amiga conselheira Maria de Jesus e também dar boas-vindas aqui aos servidores muitos assistem às vezes direto na nossa rede mas é interessante estar presente para até para se encontrar e conversar é lamentável que estamos num momento em que há outro interesse e eu acho que é importantíssimo o diálogo manter o diálogo antes do que a gente fica vendo nas notícias informações sobre por exemplo informações sobre a viagem do conselheiro José Augusto na mídia por conforme diz aí a notícia é informações de dentro da casa que vazam sobre eu acho que quem não quem não conversa internamente findamos e eu acho que o presidente está de parabéns sempre elogios com está sempre com a sua porta aberta para todos não teve senhor presidente um membro dessa casa mais aberto mais democrático do que a vossa excelência com todos nós servidores com todos então eu vejo que não é não é prudente o que se fez hoje com o conselheiro José Augusto aqui ninguém é perseguido o funcionário diz na na matéria que foi perseguido que não se não coloca o seu nome porque poderá ser perseguido isso não acontece aqui eu apenas lamento que isso venha à tona antes que se chegue a os a um momento mais maduro das negociações é somente isso e mais uma vez parabenizá-lo por colocar a política na pauta que a política eu digo como instituição um momento em que como dizem os grandes cientistas da área social sem política nós nunca conseguiríamos colocar na pauta interesses dos dos que estão na na periferia desse país é a política que coloca na mesa esses interesses e o grande problema segundo esses a maioria dos cientistas no Brasil é que a gente não consegue absorver os de baixo os de baixo e esse é o desafio e só com a política que se faz isso no entanto a gente destrói a política se desconstrói a política e eu mais uma vez ressalto que não é só colocar os políticos mas é a política a instância política o momento em que se negocia os interesses se constrói instituições se faz marco é com a política por isso eu eu gostei muito da sua da sua pauta e é isso senhor presidente a pauta foi nossa meu nome é conselheiro foi nós todos que aprovamos é conselheira Dulce nebeli obrigada presidente eu desejo um bom dia a todos aqueles que nos ouvem pela rádio a todos os nossos servidores cumprimento o conselheiro jesus desejando muitos e muitos anos de vida com saúde com paz na sua família nada mais senhor presidente obrigado conselheira conselheira nalumaria da mesma forma seu presidente parabenizar a maria que deus lhe dê muita muita saúde que já tem uma excelente convivência em família uma família muito bonita muito querida e cumprimentar a todos e a todas ok conselheira maria de jesus obrigado senhor presidente nem quero cumprimentar a todos os que estão aqui presentes nossos servidores também os que não estão aqui mas nos acompanham através da nossa rádio cumprimentar a todos e agradecer as palavras carinhosas a mim dirigida pelo meu aniversário mas também registrar a conselheira Dulce também fez aniversário no dia 24 que estávamos lá lá em Porto Velho participando do evento lá em Porto Velho da reunião da Tricom então também desejar a conselheira Dulce muita saúde e sabedoria muito obrigada só questão também e relembrar também o aniversário da nobre conselheira Dulce e dizer que parabéns pelo seu livro que você ganhou ok então quero agora dizer que todos os aniversariantes de no mês de maio estão de parabéns quero parabenizar pela ordem eu quero parabenizar o Sérgio Cunha nosso procurador Sérgio Cunha feria 21 quero parabenizar a doutora do Sinéia quero parabenizar a doutora Maria de Jesus então que Deus os abençoe e que tenham realmente no primeiro plano de Jesus Cristo realmente os nossos passos quero dizer que o o tribunal de contas na realidade é muito transparente o doutor o Belanco falou muito bem aí na realidade todas as questões que fizemos que fizemos nesta sessão agora este é reconhecimento vamos dizer assim aos nossos deputados ex-deputados que realmente tem este mérito realmente que nós agora mesmo celebramos e dizer que o tribunal de contas é transparente a questão de tudo que nós fazemos aqui está na transparência não tem essa de fazer as coisas por debaixo dos panos escondidos porque eu não vi matéria mas se não saiu alguma matéria nesse sentido estão enganados em denunciar porque isso é transparente se sai realmente o tribunal de contas publica tudo que faz quero agradecer a presença dos senhores técnicos dos nossos funcionários todos que aqui estão presentes sejam bem-vindos o tribunal de contas realmente é nosso o tribunal de contas não é só o conselheiro o tribunal de contas somos todos nós juntos e vamos somar quanto mais estivermos juntos mais estamos somando e é um prazer muito grande sempre vai ser um prazer muito grande recebê-los no nosso pleno sejam bem-vindos é o que eu tenho para dizer para os senhores e nada mais havendo a tratar depois por encerrada a presença convocada outro para dia e hora regimental agradecendo a presença dos senhores conselheiros e do ministério público muito obrigado muito bem-vindos e do ministério e do ministério Obrigado.